Olá pessoal, venho apresentar a vocês a linha constitucional TaoZen. TaoZen porque trabalha a constitucional coreana-chinesa e a constitucional indiana, ou seja, os doshas e as constitucionais. Então temos aqui o dosha-cafa, que corresponde ao que nós chamamos de deficiência de yang na medicina chinesa. Seria o tipo constitucional 1 e o tipo constitucional 4. Constitucional 1, deficiência de yang do pulmão. Constitucional 4, deficiência de yang do rim. Seria o cafa da medicina teosófica indiana. Aqui temos o pita, pita, dosha-pita, que corresponde na medicina chinesa ao excesso de yang. O constitucional seria, na medicina chinesa, o tipo constitucional 2 e o tipo constitucional 3. O tipo constitucional 2, excesso de yang do coração. E o tipo constitucional 3, excesso de yang do fígado. E para finalizar, temos aqui o tipo vata, vata 1 e vata 2. O dosha-vata não tem um correspondente na constitucional coreana, mas é o eixo desequilíbrio de terra e água. Terra, baço, estômago, água, rim e bexiga. Então, ele corresponde na MDC a deficiência de yang do rim, que é a fonte da vida, parte do céu anterior, e do baço, a fonte da vida pós-natal, o céu posterior. Então, temos aqui esses 4 vinhos medicinais. O vinho medicinal cafa, feito com ervas que tonificam, ervas que tonificam yang, ervas quentes, mornas, já que cafa corresponde à deficiência de yang. Aqui, no vinho medicinal pita, são ervas frias, frescas, já que é um excesso de yang. Então, temos que baixar esse yang com ervas que tonificam o yin. E aqui, nós regulamos o yin e o yang da terra e do rim. O chi adquirido e o chi inato. Ok? Se tiver interessado, faça contato conosco. Obrigado e até a próxima.